Vou mostrar pra vocês aqui, olha, presidente eleito do Brasil Onde das janelas os presos poderiam então assistir a missa que era feita aqui nessa capela Não, eu sou uma heroína Ah, sim! Tá pegando o que aí, sogra? Tá tomando planta Planta ou mato? Meus amores, estamos iniciando mais um dia E graças ao nosso Deus, por mais uma vez, Deus permitir a gente acordar com paz, com saúde E contemplar mais esse belo e lindo dia E aqui está o grude-grude da mamãe, o amor são o sogrão e a sogrinha E aqui está eu, eu estou aqui E onde é que nós estamos agora? Nós estamos em São João del Rei, visitando aqui a igreja de São Francisco de Assis E olha só, aqui é a igreja A parte de trás da igreja e do lado da igreja tem um cemitério Então, meus amores, estamos aqui no cemitério Olha só Ali é a igreja São Francisco de Assis E logo atrás da igreja tem aqui o cemitério Onde está enterrado, então aqui ó, sepultado Tancredo Neves Vou mostrar pra vocês aqui, olha Presidente eleito do Brasil, 1910 Nasceu e faleceu em 1985 Voltando aí um pouquinho no passado Tancredo Neves ganhou pra presidência E não assumiu a presidência do Brasil Ficou muito doente e a doença, por causa das doenças, ele acabou falecendo Não pôde assumir então o poder, não assumiu a presidência Quem assumiu a presidência então foi o José Sarney Então aqui está, sepultado Aquele que seria o nosso presidente do Brasil por um tempo aí E aqui mais uma vez a gente para refletir Pra gente perder a nossa vida basta um piscar de olhos Mais uma chance, mais uma oportunidade Cada dia que a gente acorda, que a gente amanhece De agradecer a Deus, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus Buscar sempre a Deus, colocar Deus em primeiro lugar Na nossa vida, no nosso coração Se arrepender de tudo aquilo de errado que a gente faz, que a gente comete Procurar sempre ser uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda o próximo Seja quem for, a gente sempre tem que ajudar o próximo Porque meu amigo, é triste quando a gente parte, a gente sendo uma pessoa muito ruim Muito cruel, não é verdade? A gente não faz falta quando a gente é ruim Mas quando a gente é uma pessoa boa, a gente ajuda, a gente é uma pessoa amável Quando a gente parte, fica as saudades, as pessoas ficam, né? Lembrando da gente que a gente era uma pessoa boa e que a gente faz falta E você, será que o dia que você partir, você vai deixar saudades? Ou será que as pessoas vão dizer, graças a Deus que se foi? Porque era uma pessoa muito cruel, uma pessoa muito ruim Fica mais uma vez aí, essa reflexão Vamos buscar a Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus Porque a gente perde a nossa vida como num piscar de olhos Então tá aqui o interior da igreja de São Francisco de Assis Adorna, esses adornos aqui, esculturas, pinturas Bem legais, bem sóbrios, vamos dizer assim, não muito carregados E 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 assim, não muito carregados Então meus amores, mostrar pra vocês aqui a igreja do lado de fora Olha só Aqui na porta da igreja tem esses ferrinhos aqui Que é pra na hora que a pessoa entrar Estiver com os pés sujos pra poder então limpar os pés A educação é tudo, né? Calma, uma informação novinha pra ti aqui O que? Segundo o IPHAN Esse trabalho aqui do IPHAN Foi trabalho de Aniceto de Souza Lopes Ah, não foi de Aleijadinho? É, a maioria pensa que é de Aleijadinho Mas segundo o IPHAN é de Aniceto de Souza Lopes Agora, quem entende mesmo pode dizer aí De quem que é esse trabalho de pedra sabão empalhada aqui Então, pai, obrigada, marido Então é isso, mostrar pra vocês aqui, ó Desse lado de cá Olhando na frente da igreja como é E olha só, nós estamos aqui na Rua Torta das Casas Tortas Dá pra vocês verem, né? Olha só Como é torta E olha só, essa igreja é a igreja Nossa Senhora do Rosário A primeira igreja construída aqui na cidade de João Rei Como é o nome dessa cidade aqui? João o quê? A primeira igreja construída aqui na cidade de São João del Rei Tá tirando foto Lá atrás Então olha só, meus amores Lá está a igreja E vocês podem observar, olha Aqui é uma capela Aqui hoje é o Museu de Arte Sacra E bem aqui também, do museu hoje Tem uma capela também Onde na época Essa capela aqui foi construída em 1745 E aqui era um presídio, uma cadeia Presídio não, uma cadeia, né? Onde der janelas os presos poderiam, então Assistir a missa Que era feita aqui nessa capela Olha só Ela foi construída em 1745 E hoje aqui não é mais cadeia nem nada E hoje aqui agora é um museu de artes sacras E olha só, pessoal Nós estávamos na frente daquela igreja ali Aqui já tem outra igreja Olha lá em cima Vocês podem observar que lá em cima Olha, subindo a rua aqui Tem outra igreja Reto aqui, olha só Tem outra igreja aqui É cheia de igrejas aqui nesta cidade Essa daqui é a igreja matriz Basílica de Nossa Senhora do Pilar E vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês Do que ela tem aqui por dentro Ela tem 270 quilos de ouro Que foram utilizados no adoramento Desses entalhes aqui, ó São todos em madeira É a igreja que mais tem ouro aqui em São João do Rio Começou a construção dela em 1721 E tem aqui vários estilos E muitos autores que trabalharam Nas obras de arte aqui dela Olha só que bonito Bastante douramento Isso é tudo com folhas de ouro Eles laminavam em cima dos entalhes das madeiras Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto